O Pai da Mata, Senhor da Floresta. Assusta os mais corajosos caçadores. Com seu corpo coberto da mata, seus olhos causadores de horrores. Sua presença é sentida, e não é vista pelos pecadores. Os que fazem mal à sua morada. Logo atiçam, sua implacável raiva. Pois o Pai da Mata não perdoa, a destruição de sua casa. Sua punição é certa, e com horror você ouvirá. Batidas e sussurros, ecoando pela mata, até ele te encontrar. O medo e pavor, em ti se espalhará. Pois é sabido, ele vai te pegar. Então fujam caçadores, antes dele te achar. Mas não se assustem, pois um segredo, no pé do ouvido vou sussurrar. Para aqueles que respeitam sua casa vão se beneficiar. Pois convençam e fartura ele te proverá. Também serão protegidos, mistérios e tesouros ele revelará. Mas para os que tentam destruir, outro aviso vou dar. Por eles serão levados, e ninguém os achará. Portanto, caçadores, madeireiros e exploradores. Pensem bem antes de o desrespeitar. Pois a mata é o seu lar, e ele um dia na floresta, para seu azar, vai te encontrar. Lembre-se, o Pai da Mata é um espírito antigo e sagrado. E caso sua ira despertar. Provavelmente sua jornada por essa vida cessará, e de você a floresta vai se saciar. Respeitem a natureza e sua diversidade. Cuidem com amor, porque também, a floresta, faz parte do seu lar. Pois o Pai da Mata é o guardião da vida. E sua presença é certo, vai ser por você sentida, quando no reino dele, a mata você adentrar.